Se fosse um diálogo diante da cena Na beira da praia passava a morena Na ponta da nuvem nasceu o luar Um quadro perfeito, uma fotografia E o dia morria no fundo do mar Oh, oh, garapuá Me diz quando será Não dá mais pra esperar Oh, garapuá Ficou na cabeça aquele cinema Nos olhos molhados o arredo do sal O gosto do peixe, a visão da morena No seu corpo queimado de sol O porto distante e a barca pequena A ilha que sonha em uma doce pra se dar Em baixa e distância, vontade serena Não tem mais remédio, vou ter que voltar Oh, garapuá Me diz quando será Não dá mais pra esperar Oh, garapuá 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 Aquele cinema nos olhos molhados o arredo do sal O gosto do peixe, a visão da morena No seu corpo queimado de sol O porto distante e a barca pequena A ilha que sonha em uma doce pra se dar Oh, garapuá 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 Oh, garapuá